Olá, eu sou o Bruno, produtor de conteúdo da Canalize, e que tal falarmos um pouco sobre saúde e bem-estar? O objetivo deste quadro é levar a informação de forma mais rápida e concisa. Você já ouviu falar, convive com alguém ou sofre da síndrome do pânico? Medo, desespero, ansiedade intensa, descontrole e sensação de estar em um buraco sem saída. É assim que uma pessoa que sofre com crise de pânico se sente. E você acha que parou por aí? Infelizmente, não. Tudo isso pode afetar o físico e emocional de maneira aterrorizante. Falando um pouco sobre estatísticas, a crise de pânico tem atingido de 2% a 4% da população brasileira, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Mesmo que não seja um assunto tão comum para a maioria dos brasileiros, os dados mostram que cada vez mais pessoas têm sofrido desse tipo de transtorno. E tem uma curiosidade, viu? Esse transtorno é mais comum em mulheres do que em homens. De acordo com a última pesquisa feita pela National Comorbidity Survey, nos Estados Unidos, 71% das pessoas com síndrome do pânico são mulheres e apenas 29% homens. Como se já não bastasse, esse medo frequente e exagerado pode acabar causando uma série de outros problemas. Existem casos em que as pessoas acabam sendo expostas involuntariamente durante um surto dentro de um ambiente público, por exemplo. Com isso, ela pode começar a evitar esse tipo de espaço, se isolando do contato social, o que pode levar a uma porta para a depressão. Mas você deve estar se perguntando, o que causa esse transtorno? Eis aí uma pergunta muito comum. Mas a resposta é simples. A verdade é que ainda não existe estudos que mostram exatamente quais as causas da síndrome do pânico. Apesar da ciência acreditar que um conjunto de fatores possa levar ao desenvolvimento desse transtorno como genética, estresse, temperamento forte e mudanças nas reações do cérebro a determinadas situações. Muitos estudos indicam que a resposta natural do corpo a situações de perigo esteja ligada às crises de pânico. Apesar disso, ainda não está claro por que esses ataques acontecem em situações nas quais não há qualquer evidência de perigo. Ok, sem uma causa específica, quais são os sintomas? Bom, nem sempre é possível saber o que vai acontecer dentro de minutos, horas ou dias, não é? No caso do transtorno de pânico, também é assim. Geralmente acontecem de repente e sem aviso prévio em qualquer período e também em qualquer situação comum do dia a dia. Mas quanto tempo dura uma crise de pânico? Sua duração pode ser de 10 a 20 minutos, mas pode variar dependendo da pessoa e da intensidade do ataque. Quais os sintomas desse transtorno? Durante essa crise existem alguns sintomas físicos. Dentre eles estão aumento dos batimentos cardíacos, palpitações, suor excessivo, tremedeira, falta de ar, sensação de estar sofrendo asfixia, desconforto ou dores no peito, tonturas, fraqueza, calor, calafrios, formigamento e sensações de entorpecimento. Mas quando se trata de sintomas, vai muito além de efeitos físicos. Os ataques de pânico também são acompanhados de sintomas psicológicos, que acontecem em diferentes níveis de intensidade. Entre os principais estão medo extremo, muitas vezes sem motivo aparente, perda de controle sobre os pensamentos, sensação de estar fora do corpo, medo excessivo de morrer e sensação de que está sendo esmagado. Mas afinal, existe algum tratamento para esse transtorno? Como já citamos em outros vídeos sobre outros transtornos, não existe cura, pois não se trata de uma doença. Então não tem tratamento? E agora, o que fazer? Calma! Existe tratamento, mas o principal objetivo do tratamento da síndrome do pânico é reduzir o número de crises, assim como sua intensidade e recuperação mais rápida. Depois de um bom diagnóstico feito por um profissional qualificado, é importante iniciar o tratamento, que pode incluir diversas abordagens. Na maioria das vezes, os tratamentos se iniciam com a prescrição de medicamentos antidepressivos e psicoterapia, principalmente a cognitivo-comportamental, o que pode ajudar o paciente a entender os ataques de pânico e como lidar com eles no momento em que acontecerem. Mas você sabia que existe outra opção de tratamento além dos convencionais? Hum, parece que alguém ficou curioso, não? Pois é, a medicina tem evoluído e as plantas têm acompanhado essa evolução, principalmente a cannabis. Como já sabemos, as crises de pânico estão sempre ligadas aos sentimentos e sensações de ansiedade. Pensando nisso e sabendo que a cannabis possui várias substâncias chamadas cannabinoides, que podem interagir com o nosso corpo, foi descoberto que ela serve como uma espécie de reforço para os cannabinoides produzidos pelo próprio organismo. Por isso, a planta funciona para o tratamento de muitos transtornos, inclusive o de pânico. O universo canábico tem sido constantemente estudado pelos profissionais e estudos já têm mostrado que a curto prazo a planta pode sim causar um efeito positivo sobre a ansiedade, que é um dos sintomas do pânico. Mas, vamos com calma, amiguinhos. Isso não quer dizer que você deve ir comprar um baseado e pronto, está tudo resolvido. A medicina é organizada e cautelosa, então existem maneiras corretas de consumo, doses ideais e substâncias específicas. O cannabidiol, ou mais conhecido como CBD, é o mais indicado para o tratamento, pois não possui reações psicóticas. Se você nunca ouviu falar sobre o cannabidiol, temos um vídeo bem mais específico sobre esse cannabinoide. Basta clicar no cantinho do vídeo e você será redirecionado a esse conteúdo. Continuando, geralmente os remédios são feitos como uma espécie de óleo, que pode ser pingado embaixo da língua ou engolido. Também há opções de usar o medicamento de forma inalada ou vaporizada, que gera efeitos terapêuticos em questões diminutos. Mas, vale lembrar que a genética de cada um é única, portanto, a planta age de formas diferentes dependendo de cada pessoa. Embora os cientistas tenham conhecimento de como a cannabis funciona no cérebro, dos bons resultados e depoimento de pessoas, muitos estudos ainda estão sendo feitos a respeito. E lembre-se, antes de qualquer decisão ser tomada em relação a esse medicamento, fale com seu médico. Bom, espero que agora você tenha entendido melhor sobre o transtorno de pânico e qual a importância da cannabis como uma opção de tratamento. Se você gostou deste quadro, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e comentar o que achou. Você também pode sugerir outros temas para abordarmos por aqui. Muito obrigado e até mais! Obrigado e até mais!